É a regra do universo, agregue valor por um milhão de pessoas, você fica um milionário. Meu primeiro milhão eu fiz com o Bitcoin e meu próximo milhão vai ser com a minha empresa. Dezenove empresas, já olhei N negócios em diferentes setores. Meu próximo milhão é com a empresa de um arquivo digital. Perdeu muita oportunidade na vida, então eles já perceberam que eles têm que ser usados. Eu sou muito grato de estar aqui e poder contribuir, enfim, trocar experiências com todos vocês aí. Meu próximo milhão vai ser dessas empresas, já fizeram alguns, vamos fazer outros. E meu objetivo de vida é botar uma empresa no top 5 do mundo. Sete dígitos nesse lançamento pra empresa, vou botar sete dígitos no bolso. Eu percebo que o mindset de todo mundo aqui é de crenças ilimitadas. Poxa, vocês conseguem, vocês são o grupo mais foda do Brasil.